www.ipec.com.br Os dados sobre sarcopenia apontam que a prevalência é costumeiramente maior em mulheres a partir de 65 anos e que em aproximadamente 25% dos casos a perda de força muscular é associada a dores e até outras questões físicas. O tema do CBN Saúde desta semana é sarcopenia. Nós estamos conversando com o médico-geriatra Rafael Rondinelli Seregate, do Hospital São Francisco de Mojiguassu. Doutor, qual a relação entre insônia e a perda de massa muscular em idosos e como a qualidade do sono pode influenciar na manutenção da força física? Os diversos distúrbios do sono, entre eles a insônia, vale citar também a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que o onde o ronco é um dos sintomas que chama a atenção, impacta em sintomas diurnos. Apesar de serem distúrbios do sono, eles vão trazer consequências no dia seguinte do indivíduo. Então, esse indivíduo é um indivíduo que tem uma necessidade de um sono reparador e que não ocorre, pois ele tem um sono de má qualidade ou tem um tempo de sono diminuído. Então, é um indivíduo cansado, é um indivíduo irritado, é um indivíduo com baixa concentração. Então, é um indivíduo que dificilmente vai ter capacidade e vontade de fazer uma atividade física, que é fundamental para que se tenha ganho ou manutenção da massa muscular. Além disso, esses distúrbios do humor, que podem gerar ou alimentar uma ansiedade, um quadro depressivo, eles também têm alguma interface com o apetite. Então, pode haver uma diminuição de apetite ou más escolhas em termos alimentares, e esse indivíduo acabar também ficando mais suscetível a uma dieta pobre em proteínas ou pobre em calorias também, que também contribua para o desenvolvimento da sarcopenia. Quais são as possíveis causas da insônia em pessoas com sarcopenia e como essa condição pode impactar na vida e no processo de recuperação muscular, doutor? Ao mesmo tempo que a insônia, os distúrbios do sono dificultam a atividade física diurna, a inatividade física também dificulta o sono de qualidade. Então, a atividade física é terapêutica, tanto para a sarcopenia, para o ganho e manutenção de massa muscular, como também para os distúrbios do sono, preferencialmente a atividade física matutina. A atividade física, quando realizada no final do dia, ela pode gerar um estado de excitação e isso pode prejudicar ainda mais o sono em algumas populações, principalmente de pacientes ansiosos e com aquela insônia inicial, aquela dificuldade de iniciar o sono. O paciente idoso, inativo, que permanece muito tempo sentado ou deitado, ele tem uma tendência a fazer cochilos ao longo do dia, que são de baixa qualidade, que não são reparadores, e à noite ele acaba tendo um sono fragmentado também, porque ele não tem tanta necessidade de dormir, porque foi um dia onde não houve dano muscular, dano tessidual, não houve uma necessidade de reparação no período noturno. Então, a sarcopenia está intimamente ligada com inatividade física, que também está muito intimamente ligada com distúrbios.